Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Bom dia! É domingo. E se é domingo, tem Bom Dia Rural na TV Sudoeste. O nosso encontro é semanal e nós esperamos você também nas redes sociais. Seguimos juntos com mais uma edição do nosso programa. Acompanhe os destaques. Do campo para a cidade, hoje vamos te mostrar a feira do produtor de dois vizinhos. O tempo e a agricultura. Conheça a estação agrometeorológica de Francisco Beltrão, que está completando 50 anos. Fique conosco! O Bom Dia Rural está no ar! A nossa equipe foi até dois vizinhos para conhecer a feira do produtor. Lá, conversamos com alguns expositores e clientes. Olha só! Alimentos frescos, recém-colhidos direto da horta. Inúmeras gluzemas preparadas de forma artesanal. Esta é a feira do produtor de dois vizinhos, que fica na área central do município. Eu sempre venho aqui na feira porque eu prefiro os produtos orgânicos deles, né? De boa qualidade, sempre boa qualidade. Pode olhar, é um produto bom, bonito, né? E eu prefiro sempre vir aqui comprar. Cheiro verde, brócolis, couve-flor, repolho, tudo. Tudo que tiver aqui, eu compro. A boa qualidade. E o produto, você vê que ele é fresquinho, né? Então, é isso que fica diferente do supermercado. Eu prefiro. Seu João cultiva hortaliças orgânicas. Já são três anos que o produtor comercializa os seus produtos na feira. Quando nós chegamos aqui de manhã, o pessoal já está procurando. Outro pessoal vai direto buscar lá na propriedade também, né? Que vai lá e tira lá do pé, lá e tira lá mesmo, né? O pessoal vai lá para colher. É muito bem procurado, bem procurado mesmo. Nós produzimos o tomate, o tomatinho gremio, que o tomate é normal, batata doce, né? Alface, almeirão, pão de açúcar, alface americana, chicória, né? O caldo de cana. O que nós produzimos lá, nós trazemos todos. Nas quartas e sextas-feiras, nós sempre estamos na feira do agricultor aqui. E o pessoal é muito procurado, porque nós trazemos produto fresquinho, produto tudo de origem, né? Tudo pessoal conhece da onde vem, né? Tudo bem legal. O produto nosso lá é tudo sem agrotóxico, né? Todos produtos orgânicos, a gente sempre faz o produto que a gente está tirando lá. E a gente mesmo, né? Consome o mesmo produto que está lá. É um produto para todo mundo. Como a gente pode mandar para as merendas escolar também, né? Para as cooperativas, tudo. É um produto bem rastreado mesmo, que é livre de agrotóxico. A feira do produtor de dois vizinhos é muito diversificada. Tem de tudo um pouco. Frutas, hortaliças, derivados de cana e de uva, queijos, doces, bebidas, panificados e artesanato. São sete famílias agricultoras que abastecem o espaço, sempre nas quartas e sextas-feiras. Isso, é uma grande diversidade de alimentos, né? O pessoal sempre buscando produzir bem, produzir variado, né? Produtos variados aí. Então, o pessoal tem uma diversidade grande, desde frutas, verduras, legumes, tubérculos, né? Tudo à disposição aí. Já a mandioca descascada, uma batata doce, enfim, materiais também que muitas vezes a gente disponibiliza pela UIDR Paraná, né? O polo de pesquisa do Pato Branco, o pessoal sempre está em contato aí, buscando materiais adaptados, né? Que vão ter menos impacto de doenças, enfim. Isso também vai reduzir, então, a necessidade da aplicação de agroquímicos, né? E isso, consequentemente, reflete na saúde, né? Tanto da família, que está em contato com esses agroquímicos, quanto do consumidor, né? Que, de fato, vai se alimentar de um produto íntegro e saudável. A advogada Jossiane se tornou cliente fiel dos produtores. Eu venho aqui sempre. As meninas são super bem atenciosas, a gente faz até os pedidos pelo WhatsApp, só vem retirar. Eu gosto bastante. Os produtos de bastante qualidade, né? Sempre o preço, então, maravilhosas também. É muito bom vir aqui, assim, adquirir. Brócolis, couve-flor, alface, tomate, açúcar mascavo. Praticamente de tudo que tem aqui, a gente adquire. Muito, muito diferenciado. Inclusive, o brócolis e a couve-flor, eu venho direto buscar a virtude dos meus filhos, que eles adoram, né? E a gente cozinha, assim, não precisa deixar nem muito tempo, né? Porque a gente percebe que é um produto de muita qualidade, fresquinho sempre. Então, é isso que a gente busca sempre, é o melhor. Dona Helena Poçã é conhecida aqui pelos doces, licores e produtos medicinais. Tudo é feito de forma artesanal. Mais procurados é abacaxi com pimenta. Esses que eu tenho aqui, quase todos eles são bem, eu faço doce de leite também, uma vez por mês, pois é, de Francisco Beltrão. E já mandei também para o mercado municipal, no Curitiba. Os licores são muito procurados. São mais de 10 sabores. O mais popular é o Campari. É, no tempo que, de antigamente, que eu era criança, meu pai tinha a bodega, assim, falava. E daí ele fazia muita cachaçinha, assim, os freguês dele lá, temperada. Bom, e daí, isso é bom fazer também, tá dando certo. É a polpa da fruta também, deixar curtir e depois preparar ela. E tem vários sabores, tem uns 12 sabores também de licores. Eu tenho uma bolsinha térmica ali, que eles dizem, é uma bolsinha de linhaça, que é bom para cólica do bebê, cólica menstrual, para dores. Tu tem uma dor no ombro, no joelho, tu aquece ela um minutinho no micro-ondas e coloca em cima da dor. Ela vai sumindo. Ou até para esquentar o pé no inverno, esquentar o pé no pé. A pomada de calêndula que eu tenho ali, a outra também, eu faço várias pomadas, mas hoje eu tenho só duas. Ela, assim, a gente aprendeu com a pastoral da criança faz 40 anos por aí. E a gente, na nossa comunidade, nunca deixou de fazê-la. Nós sempre temos essa pomada. E ela é boa para pele, para câncer de pele, para queimadura, sabora de bebê, para frieira. Ela é quase que milagrosa. E ela faz só a flor da calêndula, e daí a cera da abelha, óleo de canola ou de girassol, e o propres. Essas coisas que vai na pomada. Mas ela é muito boa. A família Perim trabalha com derivados de cana-de-açúcar, mel, e ainda comercializa farinha de milho, moído na pedra, em parceria com o produtor. A produção acontece durante o ano todo, mas é no inverno que a demanda por esses produtos dispara, conta a dona Odete. Em derivado de cana, a gente faz o açúcar mascavo, daí ali a gente prepara ele com bolinha, e bem fininho, né, para agradar todos os gostos. Daí faz o melado e faz a cachaça. Aí tem o mel, que é das abelhas, né, a gente faz parte da associação dos apicultores. Então é o melo inspecionado, com garantia, né, é acompanhado pela vigilância. E daí tem o da uva, né, que é o vinho e o vinagre. E daí também a gente atende a farinha de milho, o fubá do moinho paladino, que também é moinho de pedra, né, bem natural. A diversificação de produtos foi uma forma da família Perim agregar mais valor aos produtos, ter uma renda maior no fim do mês. A gente procura fazer de tudo um pouco para agradar mais o cliente e a gente ter uma renda a mais. Sim, é família. Eu, o esposo, o Cleonir e o filho, o Thiago. Dá conta de fazer tudo. A gente faz, assim, o dia que vai fazer açúcar, não faz a cachaça, o dia que está lidando com as minhas, deixa o açúcar para conseguir fazer. Fica aqui o nosso abraço a todos de dois vizinhos que estão sempre acompanhando o Bom Dia Rural. E nós seguimos com o Scott Consultoria. Olá, aqui é Nicole Santos, analista de mercado da Scott Consultoria. Eu já vim aqui para trazer um panorama de como ficou o mercado de suínos nas granjas e no atacado durante a semana passada. Bom, então a gente viu um aumento na exportação e também na demanda do mercado interno durante as primeiras semanas de julho. Fatores, então, que fizeram os preços, tanto nas granjas quanto no atacado, subirem. Então, nas granjas paulistas, o suíno terminado está sendo negociado em R$129,00 por arroba, um incremento de R$17,00 por arroba e uma variação de 15,25% positiva em 30 dias. Então, houve essa melhora no curto prazo, entretanto, com relação a um ano atrás, houve uma piora de 6,5% no preço do suíno terminado. Já para o setor atacadista, a carcaça especial suína está sendo negociada em R$10,00 por quilo, um aumento de R$0,40 por quilo em 7 dias, variação de 4,2% positiva. Já quando a relação de troca, com a venda de um suíno terminado, atualmente é possível comprar 7,31 kg de milho. Um aumento de 9,1% no poder de compra do suíno cultor em 30 dias. Bom, e as expectativas para as próximas semanas, no curto prazo, são de que os preços continuem firmes, mas sem descartar recuos pontuais com o avanço da segunda quinzena do mês. Bom, por hoje é só, mas antes, eu quero avisar vocês de que o Confina Brasil já começou a sua segunda rota, e nesse momento, a nossa equipe está lá em Mato Grosso do Sul. E para vocês saberem de mais informações, acompanharem tudo o que está acontecendo na nossa pesquisa expedicionária, nos acompanhem em todas as redes sociais, arroba confinabrasil, e acessem o QR Code que está aparecendo aqui na tela, no momento. Eu espero vocês no próximo vídeo, até mais! Nesta semana, nós teremos três datas especiais. Na segunda, dia 24, é o dia do suíno cultor. Na terça, dia 25, é dia do colono e dia do motorista. E na sexta-feira, dia 28, é o dia do agricultor. Fica aqui registrado todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão a todos que produzem, plantam, colhem e transportam as riquezas do nosso país. Suíno cultores, colonos, motoristas, agricultores, parabéns! E um grande abraço de toda a equipe do Bom Dia Rural e também dos nossos parceiros. E o nosso programa vai para um rápido intervalo. Voltamos já! Quem sempre esteve ao lado do agricultor, sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cresol nasceu do produtor rural. E fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção, ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cresol Novidades importantes tem aqui, no Notícia Boa Paraná. Paraná é o estado com menos imposto na cesta básica. Menos impostos é comida mais barata na mesa. Região Metropolitana recebe 100 ônibus de última geração. É a maior renovação da frota de coletivos da história. Paraná é o estado do sul que mais gera empregos para mulheres e jovens. Tem muita vaga de emprego. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Localizada no coração do agronegócio, em dois vizinhos Paraná, conheça Agrotec Drones. Sua revenda autorizada a X-Mobots e DJI, atendendo toda a região. Na Agrotec Drones, você encontra os melhores drones agrícolas, peças e todo o suporte necessário. Com excelência e confiança, o seu drone Agras está em boas mãos. E não é só isso. Com a Agrotec Drones, você tem o acompanhamento de operações, garantindo resultados excepcionais. Aproveite todo o poder da tecnologia no campo. Venha nos visitar ou entre em contato agora mesmo. Agrotec Drones. Mais produtividade. Melhores colheitas. Eu, João Paulo Federigo, sou parceiro e apoio o programa Bom Dia Rural. A Difer, distribuidora de ferros e aços, fornece a mais completa linha de ferros e aços. Para construção civil, há ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia, tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda, a Difer, bem viver, construção e acabamentos. Loja anexa à distribuidora. Tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran. E Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à trincheira. Olá, amigos. Eu sou o Norberto Ortigara, secretário da Agricultura. E eu estou aqui apoiando o Bom Dia Rural. Ok? Bom trabalho aí. Estamos de volta para falar de trigo e da possibilidade no aumento da produção no sudoeste. Segue contigo, Bajo. Bom dia! Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos assiste. O oeste e o sudoeste do Paraná são as regiões que mais produzem trigo no estado. E, por sua vez, o Paraná é o segundo maior produtor de trigo do Brasil. Mas essas duas regiões têm um potencial para praticamente dobrar a produção de trigo. Essa é uma das oportunidades que o show Rural Copavel de Inverno quer mostrar em sua quarta edição, de 22 a 24 de agosto, em Cascavel. As regiões oeste e sudoeste do Paraná destinam, anualmente, 434 mil hectares ao trigo. Desse montante, 205 mil hectares no oeste e 229 mil no sudoeste do Paraná. Entretanto, existe um potencial para praticamente dobrar essa área de plantio. Afinal de contas, são 447 mil hectares destinados a aveia e outras culturas de inverno e que poderiam ser utilizadas no plantio de trigo. A média de produtividade do trigo em nossa região é muito boa, chega a 3.800 quilos por hectare. É bem superior à do Paraná, que é de 3.200 quilos e muito superior à do Brasil, que chega a 2.900 quilos por hectare. A produção anual de trigo no oeste e sudoeste do Paraná chega a 1.410 mil toneladas. Considerando o valor da saca de 60 quilos a R$ 70, a cifra conseguida com a cultura nessas regiões passa de R$ 1.640.000.000. Somadas à atual e à área potencial para cultivo do trigo, poderia chegar a 882 mil hectares, duplicando também os ganhos do produtor. Uma das funções do Show Rural Copavel de inverno, que é o maior evento de trigo no Brasil, é mostrar ao produtor os benefícios de investir nessa cultura atualmente. Muita coisa mudou nos últimos 10 anos com pesados investimentos de empresas de pesquisa, principalmente em variedades de maior produtividade e mais adequadas ao clima de cada região. Deverão ser mostrados 20 diferentes tipos de trigo nesse Show Rural Copavel. No oeste, a média de produção já atinge 4 mil quilos por hectare, semelhante aos grandes produtores de grãos do mundo. As novas tecnologias têm mudado as perspectivas do trigo no Brasil. Até 4 ou 5 anos atrás, metade do que o país consumia era importado. Hoje a situação mudou. Nesse ano, a safra deve atingir em torno de 10 milhões de toneladas e o consumo chega a 12 milhões e meio. Portanto, já diminuiu a dependência. Com os incentivos à cultura, em pouco tempo o país tem condições de chegar a autossuficiência na produção de trigo e em poucos anos pode até se tornar exportador, fazendo com que o trigo também some em favor da balança comercial brasileira. Portanto, o trigo passa a ser uma boa opção para o nosso produtor. Obrigado, Karine. Obrigado a você. Voltamos no próximo programa. Quem produz sabe que o tempo pode ser um aliado ou um vilão da agricultura. Por isso que o acompanhamento do clima é tão importante. No Paraná, esse serviço é feito pelo IDR, que tem mais de 20 estações espalhadas pelo Estado. E nós fomos conhecer uma delas, que fica em Francisco Beltrão. Tudo o que acontece no tempo de Francisco Beltrão é captado pelos equipamentos desta estação. A quantidade e regularidade das chuvas, as temperaturas do dia, velocidade e também a direção do vento, além de uma série de outros parâmetros. Essa é a estação agrometeorológica do IDR Paraná, um espaço que monitora o clima para gerar dados voltados à agricultura, principalmente ao desenvolvimento de novas cultivares. Hoje o Paraná, ele contém 22 estações agrometeorológicas. Por quê? Porque o IDR é o Instituto de Desenvolvimento Rural voltado totalmente para a agricultura. E no Paraná, ele contém polos de pesquisas, onde são feitos diversos acompanhamentos da agricultura. E as estações, a gente registra esses dados justamente para quê? Para ver qual a onda se afeta no desenvolvimento de alguma variedade que está sendo pesquisada. A estação de Francisco Beltrão está localizada bem no alto da cidade e completou 50 anos de funcionamento neste ano. O Josmar é o profissional responsável pelo espaço e, quando começou nesta função, precisava subir aqui três vezes por dia para registrar os dados. Há dois anos o local foi modernizado e hoje as medições são feitas por sensores eletrônicos, de forma automática a cada 15 segundos. Uma das medições mais importantes aqui da estação é a da quantidade das chuvas. E aí a modernização trouxe alguns benefícios nesse sentido também. Veja só, esse aqui é o pluviômetro, onde é coletada toda a água da chuva. E aí, para essa quantidade de chuva ser registrada, antes era preciso passar por um outro processo, Jusmar, explica para a gente agora qual é esse outro equipamento e o que ele faz. Esse equipamento, então, que a gente chama pluviógrafo, é um aparelho que registra o dia e a hora e a quantidade de chuvas que caiu. Então, o que pode ver é que nós temos três aparelhos, um que coleta, que é o pluviômetro, e esse que registra. Assim, a gente fica sabendo qual que é a quantidade exata e qual que foi o período que caiu essa chuva. Justamente porque a tarjeta, ela nos mostra o dia e a hora dessa chuva que caiu. E aí, tudo fica anotado e registrado. Exatamente, fica tudo registrado e isso aí vai para arquivo, que a gente faz comparativo na mesma época de anos anteriores. E o legal é ver que o trabalho desses dois equipamentos hoje é feito aqui, que tem um sensor e envia as informações já em tempo real. E, aliás, tudo isso também pode ser acompanhado por qualquer pessoa aqui na tela do celular. O aplicativo IDR Clima pode ser baixado no smartphone e é simples de usar. Ele permite acompanhar dados do tempo de forma localizada, ajudando a criar registros históricos do clima. Vale lembrar que essa não é uma estação voltada à previsão do tempo, mas uma espécie de centro de pesquisas para a produção agrícola. Como essa daqui é uma estação meteorológica voltada para a agricultura, tem algumas medições bem específicas, principalmente em relação ao solo. Essa aqui, por exemplo, é um termômetro que capta a temperatura a um metro de profundidade no solo. E esses dados, eles são importantes para criar registros históricos e também para auxiliar os produtores em várias situações. Os dados climáticos hoje, para o agricultor, ele é muito importante. Tanto no começo do plantio, como no meio, como no fim. Até para ver se você tem algum problema, que dê algum fenômeno climático que afetou essa lavoura. Na hora de requerer o seguro agrícola, o agricultor tem que registrar qual foi o fenômeno climático que afetou essa produção dele. E isso fica registrado nas estações do IDR. Por isso, a necessidade do acompanhamento diário e as anotações. Desde a forte estiagem de 1978 até as tempestades mais recentes, passando ainda pelas enchentes de 83, granizos e vendavais. Tudo foi registrado pela estação do IDR. É a história sendo contada através desses aparelhos e que indicam também algumas mudanças no comportamento dos fenômenos. A gente já notou que o clima, sim, está mudando. Os números comprovam, os registros comprovam. Então, o que ocorre mais da diferença? É os fenômenos climáticos que antigamente eles davam um prazo de 10 a 15 anos. A gente pode notar aí que nesses últimos 10 anos, praticamente, eles estão acontecendo mais frequentemente. Então, a gente pode ver que todo ano ele acontece algum fenômeno climático. Hora das notícias com Darcy Almeida. A venda de máquinas e equipamentos agrícolas usados aumentou nos últimos anos no Brasil. Com a maior demanda, os preços das máquinas também subiram. De acordo com o Diego Arruda, diretor de negócios da startup argentina Agrofai, o segmento de usados tem forte tráfego na internet e tem muita gente em busca de peças para manutenção das máquinas agrícolas. Os altos preços das commodities agrícolas em 2021 e 2022 levaram o produtor rural a aumentar a área plantada, o que demandou investimento em máquinas. Como consequência do aumento da demanda pelas máquinas usadas, os preços subiram de 30% a 40% entre o começo e o fim da pandemia. O mercado de usados é importante porque permite que pequenos e médios produtores acessem máquinas melhores com preços mais em conta. De acordo com a startup Agrofai, uma vantagem atual é que os agricultores não estão esperando mais 10 anos para revender, como ocorria no passado. As máquinas que chegam à plataforma da Agrofai costumam ter de 3 a 5 anos de uso. Quem sempre esteve ao lado do agricultor sabe a importância de um relacionamento de verdade. A Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio. Com soluções financeiras essenciais. Do crédito para investir na produção ao seguro para proteger a sua propriedade. Escolha quem apoia a agricultura. E conte com quem é completa para quem coopera. Essencial para o nosso agronegócio. Cressol. Localizada no coração do agronegócio, em dois vizinhos Paraná, conheça a Agrotec Drones. Sua revenda autorizada a X-Mobots e DJI, atendendo toda a região. Na Agrotec Drones, você encontra os melhores drones agrícolas, peças e todo o suporte necessário. Com excelência e confiança, o seu drone Agras está em boas mãos. E não é só isso. Com a Agrotec Drones, você tem o acompanhamento de operações, garantindo resultados excepcionais. Aproveite todo o poder da tecnologia no campo. Venha nos visitar ou entre em contato agora mesmo. Agrotec Drones. Mais produtividade. Melhores colheitas. Eu, João Paulo Federigo, sou parceiro e apoio o programa Bom Dia Rural. Olá, eu sou Betânia, diretora da Vitral. E hoje nós vamos falar sobre o nosso processo de qualidade. Estamos aqui com o nosso químico responsável, Idélcio. Todos os perfis produzidos são submetidos ao processo de pré-tratamento químico. O qual, além de realizar a limpeza do material, é responsável pela formação de uma camada protetora anticorrosiva e por otimizar a aderência da tinta ao alumínio, garantindo uma pintura mais uniforme e duradoura. Atendendo as necessidades do mercado e as normas técnicas vigentes, a Vitral Color realiza o controle da concentração e contaminação dos banhos químicos, o controle da perda de massa, a inspeção visual e com o auxílio do colorímetro de cada peça comparada com a cor padrão da empresa, a medição da espessura da camada de tinta, o teste de aderência, teste de grade, teste de aderência úmida, teste de cura e termografias semanais nas estufas de polimerização. A DIFER distribuidora de ferros e aços fornece a mais completa linha de ferros e aços. Para a construção civil, há ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia, tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda, a DIFER, bem viver, construção e acabamentos, loja anexa à distribuidora, tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta, dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial, o atendimento é familiar, a nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à trincheira. Olá amigos, eu sou o Norberto Ortigara, secretário da Agricultura e eu estou aqui apoiando o Bom Dia Rural. Ok? Bom trabalho aí! O abraço especial de hoje vai para uma família de Francisco Beltrão, a família Piloneto, o seu Piloneto, a esposa, a dona Jurema, a filha, a Mari, que sempre estão ligadinhos no Bom Dia Rural. Um grande abraço a todos vocês! E nós voltamos semana que vem com mais notícias do mundo da agricultura. E eu espero você! Até lá!